O que deve fazer o menino de 11 anos? Estudar? Brincar? Esta criança de 11 anos, de iniciais RNS, foi apreendida ao lado de JSA, de 17 anos, desmanchando uma moto na Zona Leste. Em outro caso, este menor de 15 anos foi apreendido após o roubo de uma moto na Zona Sul. O que leva esses adolescentes a entrarem no mundo da criminalidade? Para a psicóloga Zaira Mesquita, a resposta está na atuação do Estado e da família. A gênese desse problema está, lógico, no Estado, todos nós sabemos de todas as falhas que o Estado traz, mas acredito que a gênese do problema está, de fato, na família. Esse é o berço, é a orientação, é a falta do acompanhamento de perto, é a posição do limite no momento correto. De cada 10 assassinatos cometidos em Teresina, 5 têm a participação de menores. Esses dados são do Conselho Nacional de Justiça e apontam ainda que 47,5% dos adolescentes brasileiros cometem o primeiro crime entre os 15 e 17 anos e 9% começam ainda na infância, entre os 7 e 11 anos. Em média, 54% desses menores infratores que são internados voltam a cometer o crime depois de libertados. Para a Zaira, a falha está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que eu acredito que deixa um pouco a desejar é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, nós podemos citar um homicídio qualificado, pode ser inclusive um homicídio com requintes de crueldade. Esse adolescente não passa mais do que 3 anos em reclusão, porque de acordo com o Estatuto do ECA ele tem que ficar assim. Para o Coronel Alberto Menezes, o ambiente em que esta criança cresce ajuda na entrada no mundo do crime. O menor começa com serviços secundários e para cometer um homicídio é bem fácil. O ambiente influencia naquela criança. O que a criança vê todo dia, imagina para ele que seja um ato normal. Nós tivemos casos aqui de ocupação na Jerusalém, onde nós falamos com algumas pessoas lá e as crianças dizem que o pai dele trabalhava a noite todinha quebando pedra. Para a gente que é de fora, que não tem um contato, a gente imaginava que ele trabalhava na Constituição Civil, né? Mas na verdade ele estava dizendo que o pai passava a noite quebando pedra de craque. A polícia realiza na Vila Alferraz, para o Morá, o projeto Pelotão Mirim. 150 crianças são envolvidas em trabalhos educativos que tentam protegê-las da criminalidade. Para a coordenadora do projeto, as ações têm dado certo. É uma importância muito grande. Depois que a gente colocou esse Pelotão Mirim aqui, as coisas mudaram. Aqui todo dia tinha bala, matava o gêmeo, mas graças a Deus depois o Pelotão Mirim para cá e isso acabou.